Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincera, economista que mais trabalha no Brasil, episódio extra especial para falarmos sobre a manipulação do Bitcoin. Eu nunca tinha visto isso nos sete anos que eu cubro o mercado de criptomoedas, já vi outras manipulações, mas desse tipo e dessa extensão eu nunca vi, enganaram todo mundo, quando passaram a mão na bunda do mercado, esse episódio está imperdível para quem investe, para quem não investe, para quem pretende investir em criptomoedas, mas você já sabe, antes de eu falar sobre tudo isso, se inscreva aqui, me siga nessa plataforma que você está vendo esse episódio e já me diga nos comentários, você investe em criptomoedas? Me diga aí. Bom, é o seguinte, ontem estava tudo normal, não era para ter notícia de ETF de Bitcoin, não era para ter notícia de nada, era um dia normal no mercado, um passeio no parque, de repente começou a sair em tudo quanto é lugar essa notícia. É oficial, a SEC, que é a CVM americana, aprova ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos e dá primeiro passo para o bull market, aqui na revista Exame, super conceituada, SEC aprova pedidos de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, comissão de valores mobiliários, analisava meses, solicitações de diversos gestores, e aí era uma medida inédita no país, todo mundo começou a ficar feliz, eu não postei essa notícia no Insta, tentei confirmar, para quem não sabe, eu tenho meu telefone vermelho aqui, tipo aquele da Casa Branca, então quando acontecem umas coisas dessas, eu tenho para quem ligar. Dei meus telefonemas aqui e a galera falou, não, Charlão, está aprovado, meu irmão, vamos ganhar dinheiro. Comecei a pesquisar mais e tal, alguns minutos depois eu vou mostrar o que aconteceu, mas no primeiro momento foi isso daqui, SEC aprova, em todos os portais, para quem está assistindo esse episódio com imagens, não só escutando, eu estou colocando na tela, CVM aprova, CVM dos Estados Unidos, aprova ETF, vários portais, Valor, CNBC, o portal da Coinbase, todo mundo feliz, aprovou, 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 ponto. Alguns minutos depois saiu essa notícia, a conta do Twitter da SEC foi comprometida, e um tweet não autorizado foi postado, a SEC não aprovou a listagem e negociação de produtos em bolsa de Bitcoin à vista. Então, houve um tweet da SEC avisando que tinha sido aprovado, todos os portais disseram que tinha sido aprovado, e aí alguns minutos depois a SEC falou, não, 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 tem nada aprovado não, a conta foi invadida, o mercado ficou tenso. Foi invadida? Não foi invadida? Por que que twittaram? Será que o estagiário, famoso estagiário que toda empresa tem, será que o estagiário soltou o tweet antes? Alguém falou, aí, escreve esse tweet, amanhã você posta. Ele agendou para o horário errado? Vai saber. Mas, de repente, o mercado foi pego de surpresa com esse tweet, o Bitcoin disparou, até o Brasil Journal botou, o Bitcoin dispara, era cilada. Eu estou trazendo aqui o gráfico para vocês, vocês podem perceber o que aconteceu. Segundos depois da aprovação, o Bitcoin deu uma disparada, foi buscar quase os 48 mil dólares. Então, para quem está querendo entender, Charlão, o que aconteceu na hora que saiu a notícia que o Bitcoin foi aprovado, o ETF? O Bitcoin explodiu. Ele saiu aqui de 46 e pouquinho para quase 48. Isso também pode ser um sinal do que vai acontecer se o ETF for realmente aprovado. Será que os grandes investidores não tiveram notícia? Foi aprovado. Caralho, compra, compra, compra. Não, não, não foi aprovado. Era um hacking. Vende, vende, vende. Bom, isso tumultuou o preço do Bitcoin, mas no primeiro momento, ele realmente, vocês estão vendo aí, ele subiu e aí os portais começaram a dar a notícia certa. ETF de Bitcoin, conta da SEC foi invadida por indivíduo não identificado, afirma a rede social. Aí os portais começaram a dar a notícia certinha, o Twitter confirmou, e eu estava meio cabreira, invadida é o caralho, porra nenhuma. Porque, na boa, se a conta foi invadida, é só pedir para o Elon Musk, Elon Musk, olha aí da onde foi tweetado, como é que estão os acessos, os IP e tal, o Elon Musk vai saber. O cara que põe um foguete para dar ré, para descobrir se uma conta foi hackeada ou não, é simples. E aí, o X, que é o Twitter, que eu vou continuar chamando de Twitter, realmente confirmou, olha só, Twitter explica como a conta da SEC foi comprometida. Eles não usam, pelo amor de Deus, olha o que eu estou falando. A SEC, que é a CVM americana, não usa a autenticação de dois fatores. Então, provavelmente, eles foram mesmo hackeados, tem muito meme na internet, zoando a SEC, dizendo que eles manipulam o mercado, ou até uma coisa interessante, né? Como uma instituição que diz, que vai proteger todos os investidores, é hackeada, porque não usa o autenticador de dois fatores. Porra, são esses caras que vão me proteger? Está de sacanagem, cara? O cara que vai me proteger está sendo hackeado? É mais fácil eu dar um telefonema aqui. Alô, é da SEC? Uso o Google Authenticator, porra. Uso o Alt, alguma coisa assim? Porra, cara. Vocês vão me proteger e não usam a autenticação de dois fatores? E um outro ponto importante é que teve um cara que tweetou dizendo o seguinte, foi postado que o ETF foi aprovado. Ok, teve uma movimentação. Mas se eu fosse manipular o mercado, eu postaria que o ETF foi negado. Porque está todo mundo esperando que ele seja aprovado. É a maior probabilidade. Então, se o cara tweeta lá, o ETF foi negado e não pretendemos analisar outros ETFs, pô, o mercado ia despencar. Seria muito mais fácil ganhar dinheiro. O cara que hackeou está avisando o quê? Ganhar dinheiro. Ah, zoar o mercado? Eu não sei. Então, para ganhar dinheiro, seria melhor você tweetar que não foi aprovado. Mas está aí, realmente, eles não usam a autenticação de dois fatores. E para quem quer saber, Charlão, e quando é que a gente vai ter essa decisão? Pode ser até que, enquanto você esteja vendo esse vídeo ou escutando esse episódio, já esteja aprovado ou negado. Porque hoje, enquanto eu estou gravando o episódio, no dia 10 de janeiro, deve sair a decisão se vai ser aprovado, negado, se vão postergar. Olha, lá para março que vai ser. Ah, não pode ficar prorrogando. A SEC faz o que ela quer. Até se hackear, eles podem fazer. O resumo. Foi aprovado. Depois descobrimos que não foi aprovado, que foi um hacker. E aí, para piorar, a gente descobriu que quem tem que nos proteger não coloca nem a autenticação de dois fatores. Eu nunca vi em sete anos uma manipulação desse tipo. Ficou uma bagunça do caralho no mercado. Mas agora já está tudo certo. 10 de janeiro, provavelmente em algumas horas do momento que eu estou gravando esse episódio, nós teremos a notícia. E quando tivemos a aprovação falsa, o Bitcoin disparou. Será que é isso que vai acontecer de novo? Então, falei para vocês rapidinho o que aconteceu no mercado. Agora você já está sabendo. E antes de ir embora, me diga aí, você já investe no mercado de criptomoedas? Me diga sim ou não nos comentários. É isso. Te vejo no próximo episódio.